Como o cordão diz, o meu coração pulsa por um peludinho. E pulsa mesmo, gente. Amo esses peludinhos. Mas nós não vamos nos limitar aos vídeos sobre falar só sobre os cachorros. Por quê? Somos donas de casa, somos donos de casa, tanto homens como mulheres. E não vivemos só para eles. Vivemos para nossa casa, para nossos filhos, nossos maridos, fazer as nossas economias, que hoje em dia é o que nós estamos precisando tanto, criar coisas, reaproveitar coisas. Então, nossos vídeos vão ser sobre peludinhos, sobre economia, sobre como criar coisas, sobre coisas de casa. Então, vamos falar sobre diversas coisas. Então, o meu recado de hoje é esse, tá bom, meus amores?